Toda história tem um começo, um meio e um fim. Em pensar que todo mundo começou numa cidadezinha vazia, pegando seu primeiro dinheirinho, todo mundo junto. Eu fiz a minha primeira casa de terra, abri minha loja, fiz um leilão de carros e até fiz uma outra casa. Arrumei os melhores animais de estimação do mundo, me tornei prefeito e jurei fazer de tudo, nem que custasse a minha vida, pelo bem dessa cidade. Mas sabe, essa é a parte boa da história, e infelizmente, nem toda história é feita só de parte boa. E essa foi a história de como eu saí de Minecraft Utopia. Utopia não é mais a mesma. A cidade corre tanto perigo, que após explosão da minha base, eu tive que levantar muralhas na cidade. Como se não fosse o suficiente, uma nave apareceu. Tivemos que destruir ela e fazer um telhado. Como se não fosse o suficiente, mais aliens podem existir. Fora o Witherstorm. E se como se isso não bastasse, também temos o Tuguin, que está querendo destruir tudo e todos, principalmente a mim. E a cereja do bolo, todos nós estamos no hardcore. Aparentemente, o Luiz, o gerente do banco, que a gente chava que era uma pessoa boa, teve um plano pra matar todos nós. E pra ser sincero, isso é só o começo de toda desgraça. Tudo tá piorando, cada vez mais. E tudo começou quando o Biel veio falar com a gente. Oi, LG, olá! Opa, Biel, tranquilo, cara? Como que você tá? Nossa, LG, foi você que fez esse negócio aqui todo, mano? Pois é, cara. Eu usei uma máquina que o The Light me emprestou pra gente proteger a Utopia. Depois que removeu a nave Alien, cara, eu pensei, tudo pode piorar. Porque se eles conseguem enviar uma nave pra cá, o que não garante que eles tenham uma nave maior ou que eles podem enviar várias. Então, eu tomei uma medida drástica, cara. Eu já coloquei o teto de Bad Rock aqui e agora a gente tá um pouquinho mais protegido, né? Cara, isso ficou muito bom, LG. Sério, de verdade, cara. Parabéns pelo seu trabalho como prefeito. Eu realmente não esperava que você fosse tão bom nisso aí, hein? Pois é, cara. Eu fico triste porque, de verdade, eu não queria ter que botar uma muralha na cidade, prender as pessoas, colocar um teto que não dá nem pra ver a luz do sol. Mas, no momento, prioridade de todo mundo ficar vivo, né? Então, eu tô de mãos atadas, sabe? Ah, LG, mas assim, eu comecei com o Delete. O importante é a gente ficar feliz pelo momento que a gente tá vivendo. Eu tô muito feliz porque a gente conseguiu tirar aquela nave alienígena. A gente vai conseguir tirar o Hardcore com os olhos do Apu lá. Não sei se isso realmente vai acontecer. É, eu espero, né? Mas eu tô com muita fé. Eu tô com muita fé que isso vai dar certo. E assim, eu tô bem contente, cara. De verdade. É, por sinal, o Apu me falou que pra conseguir os olhos precisa de ter algum evento, alguma coisa assim, alguma coisa drástica. Tipo, tu tem alguma ideia? Porque eu ainda não consegui nenhum e eu queria ajudar. Ah, eu também queria ajudar, mas eu descobri que eu já ajudei indiretamente. Lá no início, quando eu consegui meus primeiros olhos e, inclusive, ele que roubou os meus olhos. Mas aquilo ali já foi passado, tá tudo certo. É, águas passadas já faz muito tempo, nem dá pra guardar rancor ou algo do tipo. Ah, não de jeito nenhum. Mas, Biel, mano, eu percebi que você tá mó feliz, cara. E de verdade, mano, eu fico feliz por você estar feliz porque a gente é amigo, cara. Eu gosto de você pra caramba, mas eu tenho que te dar uma agência ruim, cara. O quê? Não sei se você sabe, mas o House tá em coma. O House tá em coma? Sim, aparentemente ele pegou meu avião escondido, tentou pilotar e não deu muito certo. Eu acho que se ele vier no hospital visitar ele, ele não tá bem. Tá, tá, talvez com um pouco de alegria e amor eu consiga trazer ele de volta pra gente. Se quiser eu posso te acompanhar até o hospital. Tá, tá, pode ser, me leva lá então pra eu saber onde tá, em qual quarto e tudo mais. Caramba, eu não sabia disso não. Pois é, eu descobri logo agora. O Pedro que isso me contou e eu fiquei abismado. Eu juro pra você, eu tentei conversar com o House um tempinho ali, até me emocionei, mas não aconteceu nada, não mexeu nenhum músculo. Então tenta falar alguma coisa, sabe? Vai que funciona. Tá, eu vou contar de novidade pra ele, vou falar como eu tô feliz da gente estar aqui e falar que tudo vai voltar ao normal. Eu tenho certeza que ele vai voltar. Realmente, é o que a gente precisa, mas a gente precisa ver nossos amigos bem. Ainda mais num momento como esse, que só a gente são as pessoas que temos forças pra ajudar a cidade, né? Como, por exemplo, sem querer desrespeitar, né? Mas, por exemplo, esse paciente aqui. Esse paciente aqui é um paciente normal, mas ele não tem força pra salvar a cidade que nem a gente tem. Ele é só um cidadão comum e a gente tem que fazer esse papel tendo essa força, sabe? É isso aí, é isso aí. Eu vou lá conversar com ele. Obrigado, tá? Eu não vou fazer barulho, é a primeira cela esquerda, tá bom, cara? Eu vou esperar aqui até você sair. Tá bom, então, LG. Obrigado. Vai lá, Bel. Nossa, quanto tempo passou? Eu acho que eu dormi. Nossa, tá acontecendo tanta coisa que tá difícil até ter tempo pra dormir. Oi, doutor. Será que o Bel já foi? Ô, Bel, você tá aí? Bel? Bel foi morto por Tuguin. Mano, como assim o Bel foi morto por Tuguin? Tuguin? Cadê a minha espada aqui? Bel? Mano, eles não estão aqui. Onde o Bel foi? Cadê o Bel, mano? Como assim? O Tuguin matou ele? O Bel tava no Hardcore. Ele não pode ter morrido. Não. Não, deve ser uma pegadinha. Bel? Mano, cadê o Bel, mano? Não é possível que o Bel morreu. Bel? Bel? É... É você, Bel? Mano. O Bel morreu, gente. Mano, como assim o Bel morreu? Por que o Tuguin matou ele? Pera, tem um rastro de sangue aqui. Espera. Mano. Bel, eu vou te vingar, Bel. Esse rastro de sangue deve ser do Tuguin, mano. Às vezes o Bel contra-atacou ele, ou ele se sujou com o sangue. Tá, pera. Tem mais uma gotinha de sangue ali. Eu tenho que estar pronto, mano. Eu tenho que estar pronto. Pega a minha espada. Vai ser pelo Bel. Vai ser pelo Bel, mano. Tuguin, eu juro que eu vou acabar com você, nem que seja a última coisa que eu faça nesse mundo. Aqui. Aqui. Tem mais uma aqui. Aqui. E acabou. Tuguin? LG, você não conhece ninguém da sua cidade, não é? Por que você fez isso? Você sabia que o Bel vendia armas? Sim, eu sabia! E você sabia que pessoas se machucaram por causa dele? As armas é pra proteger a cidade contra os aliens. LG, você já perdeu o controle dessa cidade há muito tempo. Essa cidade tá no caos há tanto tempo que vocês nem precisavam de mim pra se destruir. Tinha uma nave alienígena há poucos dias aqui em cima. Olha o que você fez. Você não é um bom prefeito e nunca vai ser LG. E agora, você acabou de perder mais um membro da sua cidade. O Biel. Ele morreu como herói pra mim. Em que mundo você acha que eu não sou um bom prefeito? Eu fiz muralha, coloquei o teto, deu o jeito de arrancar a nave, eu tô fazendo tudo pela cidade. Você não. Você pelo contrário. Você invadiu a cidade do nada, todo mundo te acolheu, você foi preso, roubou, explodiu a delegacia, fugiu. Você matou o Biel. Você é o errado aqui. Tuguin, pode vir aqui que eu vou acabar com você agora. Esse é o seu fim. Com essa espada aí, hit kill, a mesma espada que você usou aquela vez. Eu não tenho mais medo de você, LG. Vai acabar essa história aqui. Agora a cidade tá completamente no caos. Vai todo mundo morrer. E a culpa não é só minha, é sua. Eu vou matar um a um. Não importa quantas muralhas coloque. Eu vou jogar o máximo de mísseis aqui, o possível. E você vai ser o próximo a morrer. Adeus, LG. Cara, você já perdeu a sua sanidade faz muito tempo, mas quer saber? Eu não tô nem aí. Você vai morrer agora! O que aconteceu? Onde eu tô? Tuguin, eu vou acabar com você, Tuguin. Espera. Cadê o Tuguin? Espera, deixa eu pegar minha boia. Deixa eu sair daqui. Ele explodiu onde eu tava. Tá, mas cadê ele? Ele deve ter deixado algum rastro de sangue, ele não sabe voar. Antes eu preciso fazer alguma coisa pra me equipar. Querendo ou não, eu preciso estar encantado. Pra minha armadura tá forte, pra eu acabar com o Tuguin numa batalha. E depois, poder vingar o Biel. Eu preciso enterrar ele, tadinho. Enquanto eu gastava um tempão encantando todos os meus itens, eu fui me preparando para fazer o túmulo do Biel. Porque ele merece um enterro digno. Bom, eu acredito que esse não seja um dos momentos mais fáceis pra mim, mas... Biel, descanse em paz. Espero que a gente se encontre no futuro, em outra vida, em outra oportunidade. E que isso não se repita. Você foi um grande amigo e eu vou sentir muito a sua falta. Eu vou vingar a sua morte e eu vou tornar essa cidade um local próspero. Como todo mundo, inclusive você sempre sonhou. Como se não fosse o suficiente, enquanto eu me despedia do Biel. Na volta, eu encontrei o Knight desmaiado. Levei ele pro hospital e fui visitar ele. Pra nossa sorte, o Knight acordou. E foi quando ele começou a me explicar toda a história dele e sobre uma criatura que vivia na cabeça dele. Até que ele começou a ficar sem caminho e eu falei pra ele sobre os olhos do fim. E isso aconteceu. Pera, você disse portal do fim? Sim, sim. O Apu tem um portal do fim no qual ele tá colecionando uns olhos. Imagina o olho do fim, só que diferente, assim. Como, sei lá, um azul, um vermelho, um preto, um cinza, um branco. Isso. Exatamente isso. Eu apareci com isso. Esse é o olho do Wither. Isso aqui serve pra alguma coisa? Sim, sim. A gente precisa de 12 olhos diferentes pra poder abrir o portal. E a gente acredita que nesse portal pode ter a solução de tudo. Na realidade, não vale nem a pena você perder tempo falando comigo. Knight, vai atrás do Apu agora. E quando ele pedir esse olho, não faz graça. Só entrega e ajuda. Isso pode ser a solução. Tá, tá. Eu vou lá, então. Eu não sei o que vai acontecer agora. Eu sei que eu tô triste. Eu tô desanimado. Eu não sei mais o que fazer. E eu vou tentar dar esse olho, mas eu não sei o que fazer logo em sequência. Olha, Knight. Eu sei de uma coisa, mano. Você falou que a gente já foi rival e tudo mais. E pra ser sincero, eu gosto de como tá agora. Então, independente do que aconteça, a gente é amigo, tá bom? Beleza, gente. É, cara. Também outra coisa que eu queria falar é... Assim, eu entendo que os seus olhos eram vermelhos e brilhantes por conta dessa criatura que tava na sua cabeça. Mas, de verdade, por mais que ela não esteja mais com você, assim, você tá muito triste. Já que ela era tão amiga sua, faz alguma coisa de valor pra ela. Eterniza ela. Volta o olho vermelho. Vai ficar bem mais na sua cara. E você nunca vai esquecer alguém que foi tão amigo seu. Você diz pintar ela? Tentar deixar como era antes? Claro. Não é bom sempre relembrar um ótimo amigo? Pensa nisso, cara. Beleza. Bom, depois dessa situação do Night, o enterro do Biel, tem muita coisa acontecendo. Eu preciso dar um fim em tudo logo. Preciso encontrar o Apu, então eu vou tentar falar com o Duque. Vai que o Duque tem alguma dica do que vai acontecer, o que pode vir a acontecer, ou alguma maneira de eu arrumar aquele olho que eu tanto preciso. Vamos lá. Tá bom, é só a gente vir aqui, mudar algumas páginas do livro, salvar e a passadinha vai estar aberta. Agora é só falar com o Duque. Duque? Cadê você, Duque? O que é isso? Olá, LJJ. Eu sei. Eu sumi novamente. Mas agora tem um motivo, e muito pior. Como você bem sabe, eu consigo ver 24 horas no futuro, com uma condição. Não tocar e nem interagir com ninguém. Porém, eu vi um dos seus melhores amigos morrer, e não pude me segurar. Eu tive que tentar salvá-lo, pois eu já vi em outras realidades o que acontece com você quando você perde algum amigo. Porém, infelizmente, esta pessoa era você. E quando isso aconteceu, eu sofri as consequências da minha maldição. E estou fadado à morte. Eu decidi voltar à minha terra natal. Lá, eu poderei morrer em paz, e saber que fiz o que eu precisava. De qualquer forma, eu não deixei você na mão. Você precisa ativar o portal para tentar salvar o seu amigo e salvar a utopia. Eu escondi um presente para você, embaixo dessa mensagem. Adeus, amigo Lajota. Duke. Até você, Duke! O House em coma. Biel morrendo. O Delete tendo quase que sacrificar a sua própria vida na lua. O Knight hospitalizado. E agora você. O problema que sobra na minha cabeça é... Quem que foi a pessoa que você tentou salvar? Porque eu ativi ontem, então não foi o Biel. Não foi o Knight. E muito menos o House. Seguindo essa lógica, só me restam duas pessoas. Ou o Delete. Boa, porra. Duke, descanse em paz, amigo. Muito obrigado por tudo. Do fundo do coração. Eu não entendo. Por que todo mundo que está à minha volta está morrendo? O que está acontecendo? Por que essas pessoas tão importantes para mim estão ficando assim? Bom, ao menos o Duke deixou alguma coisa para mim. Espero que seja alguma coisa que ajude a gente nessa jornada, porque eu não aguento mais. Eu tenho que dar um fim nisso. Olho da bruxa? Acreditam que essa pupila de bruxa foi de um incrível alquimista. Que sabia receitas que ninguém sabia e foi esquecida pelo tempo. Bom, tudo dá a entender que isso é um olho do fim. Eu preciso encontrar o Apu. Eu preciso dar um fim nisso. Vamos, por Utopia. Bom, agora eu acho que só me resta encontrar o Apu. Eu mandei mensagem para ele e ele falou que estava entrando em Utopia para a gente conversar. Se não me engano, ele tinha uma passagem para ser de Utopia logo por ali. Então vamos dar uma olhada naquela área que não deve ser muito longe de lá. Eu vou falar para ele que eu preciso entregar este olho para ele, mas antes eu vou ter mais uma coisa para fazer. A última vez que eu saí da cidade com o Apu, a gente fez um buraco por aqui. Porém, ele não está aqui. Então eu vou dar uma olhada na cena de um desses e ver se acha alguma outra passagem dele. Se não me engano, ele falou que estava perto da base do Delete. É, olha o nome dele ali. LG? Apu, você está bem? Você queria falar comigo? Sim, sim, você está bem, cara? Sim, sim, estou bem. Mas o que está rolando? Então, cara, desde que você destruiu a nave, eu puse de colocar o plano de calamidade máxima em prática. Como você pode ver, você me ajudou muito nisso, né? Então, está aí. Coloquei bedrock em tudo, mano. Tá, eu reparei, mano. Mas e aí? Oh, deixa eu te falar. O Knight conseguiu mais um olho, mano. Então, Apu, primeiro de tudo, sua picareta é de volta. E, segundo de tudo, não foi fácil. Foi bem triste na realidade, mas eu também conseguia, porra. Você conseguiu um olho? Sim, mas foi às custas da vida de um amigo meu. Pera, LG, quem? Não. Você não conhecia ele. Você não conhecia ele, eu acho, mas... Enfim, uma pessoa teve que morrer para isso acontecer. Mano, o Knight falou a mesma coisa do olho do Wither. Ah, é. O Knight me contou dessa história. Eu estou triste por ele. LG, sei lá, mano. Tudo isso, velho, está saindo caro demais. Eu não sei se está valendo a pena, mano. Apu, eu acho que no momento atual, na desgraça atual, não tem mais volta. Ó, eu tenho uma notícia para você que não é muito boa. Eu não consigo ir com você agora ativar o portal. Digamos que eu tenho que me vingar antes. Eu vou te encontrar, Apu. Eu não posso explicar agora, deixa para outro momento. Mas eu tenho que ir atrás de uma vingança. Toma aqui o olho e... Apu, não morre, por favor. LG, ainda bem que você me lembrou, velho. Não, fica tranquilo. Mano, eu estou de boa, velho. Mano, você está ligado, né? A Adena tanca tudo. Mas tudo isso que está rolando... Sei não, LG. Mano, será que não era melhor só simplesmente sair daqui? Tipo, ir para outro lugar, juntar todo mundo e ir embora, mano. Então, eu pensei nessa possibilidade. E o portal leva para algum local. E isso pode ser a resposta, quem sabe. Mas ficar aqui não dá. Sem falar que, como o Knight perdeu um amigo dele, ele contou para você provavelmente. O Witherstorm ainda está solta. E eu não sei até quando essa muralha aguenta. Ela é boa, mas pessoas como nós conseguimos destruir ela. Então, imagina alguma coisa que é maior que o banco. É, realmente, realmente, LG. É, mano, enfim, eu vou botar o olho lá. Assim que eu terminar, eu volto. Só me tira uma dúvida, pô. Hum? O quê? Está acontecendo muita coisa, então eu preciso saber onde meus amigos estão. Eu já falei com todo mundo, só falta com você. Daqui você vai direto para o portal, correto? Correto. Tá bom, era só isso que eu precisava saber. Eu vou estar aqui perto da cidade. Tá, beleza. LG, cuidado, mano. Se cuida, pô. E tampa essa muralha aí, tá bom? Tchau. Beleza, pode deixar. Leva esse rato junto, para de guardar ele. Não, ela acha que ela não passa pelo buraco da muralha, doido. Tá bom, tampa a muralha. Tchau. Valeu. Tá, agora que a gente não tem mais nenhum assunto para resolver, eu vou atrás de acabar com o Tuguinho de uma vez por todas. Vou pegar aqui um amuleto de força e um outro de resistência. Com esses itens mágicos que o House tem, nós teremos por um período de tempo muita força e resistência. Vai ajudar a gente muito mais nessa batalha. Agora, vamos atrás de acabar com o Tuguinho. Bom, eu espero que tudo dê certo, mas no pior dos casos, adeus, Utopia. Foi muito bom o meu tempo aqui. Tô até com a minha roupa pessoal, deixei minha roupa de prefeito lá dentro, porque é o momento de eu vingar a morte dos meus amigos. Na realidade, antes de eu ir para a batalha final contra o Tuguinho, eu preciso de mais uma coisa. Eu nunca achei que ia ter que chegar a isso, mas atrás do palanque do tribunal, eu escondia uma arma e muita munição. Quem me conhece sabe que eu sempre fui contra isso, desde o início. Mas hoje é uma situação drástica e eu tenho que tomar todas as medidas possíveis. Então, vamos para a guerra, Tuguinho. Eita, eita, o que é isso? O que é isso? O que está acontecendo? O que é isso? Vocês estão bem? Vocês estão bem? Meu Deus do céu, mano. O que é isso? Mano, de onde veio esse barulho? De onde veio isso? Pera, o que? Ali? Mano, olha o tamanho desse buraco. Quem que fez isso, mano? Quem que fez isso? Só pode ser ele, mano. A parte boa é que eu não vou ter que ir atrás dele para matar ele. Ele que vai vir até mim para morrer. Olha ele ali. Vamos chegar mais perto para falar. E aí, LG? Eu espero que você tenha se preparado para essa luta. Desce aqui e descobriu, né? Quem diria que você ia ter coragem de vir aqui para apanhar de vez, né? E por que você estragou o meu muro? Seu muro? Foi a coisa mais fácil que eu fiz hoje. Pode vir aqui me pegar. Bom, já que ele teve a coragem de vir até aqui para morrer, eu vou dar a sorte para ele de ter a chance de morrer na minha frente. Cadê você? Já se escondeu de novo, Medroso? Estou aqui. Me encontra na igreja. Vem cá. Na igreja? Eu vou acabar com você agora. Vem aqui. Mano, cadê ele? E aí, LG? Você está pronto? Eu vou acabar com a utopia hoje. Só por cima do meu cadáver. Eu vou acabar com você primeiro. Então vem. Ué, para onde ele foi? Correu. Pedroso. Eu vou acabar com ele mesmo assim, não importa o que aconteça. Se bem que você acha mesmo que isso ia funcionar comigo? Depois de tantas tentativas, eu já vi o seu plano, já sei como funciona. É, parece que você treinou mesmo para a nossa luta. Tuguin, acabou para você. Você acha mesmo que perto de mim você está forte? Espera. Você não tem chance de acabar comigo. Desista. Tu não aceita a sua morte. Percebeu que sua espada não funciona comigo, né? Por que não está funcionando? O que você fez? Você sabe o que é isso? Por que você não morre? Acha mesmo que eu não ia me preparar para a nossa luta, né? Não, eu vim aqui para vingar o Biel. Desativa a sua espada, Hitkill. Eu estou mais forte do que você pensa. Inclusive, está ouvindo esse som? O que é esse som? É um Míssel Mark 10. O que? É, LG. Parece que finalmente eu estou mais forte que você. Esse tempo me preparando funcionou. Vem para cá. Que truque baixo, que golpe. Fraco. Assim como você. Você não vai me acabar com essa explosãozinha fraca. Você não entende? Eu também me preparei. Eu estou mais forte, LG. Eu estou mais forte. Você não quer ganhar. Eu não perco vida. Você não tira mais três corações, meu. Ah, mais uma hora eu vou te matar. Sai com essas... Chega de explodir as coisas. Vamos acabar com isso de uma vez por todas. LG, você está muito fraco agora. Ué, e essa explosãozinha foi seu melhor golpe? Você não está me causando dano. Você não me atinge também. Eu vou te falar uma coisa. Uma hora você vai começar a tomar dano. Eu me preparei muito para isso. A diferença entre você é que a minha armadura não quebra. E a sua já está quebrando. Você vai morrer, Tugin. Vai ser o seu fim. Vem para cá. Eu já falei, não adianta essa explosão. Você não vai me causar dano. Eu vou acabar com você e vai ser agora, Tugin. Eu não queria usar isso, mas já que a minha espada não te dá dano, quem sabe isso dê. Ah, funcionou então? Não, 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 não. Volta aqui. Não, 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 não. Esse vai ser o seu fim, Tugin. Você vai aprender a nunca mais mexer com ninguém da Utopia. Com nenhum dos meus amigos. E você vai saber o sabor da morte. Volta aqui. Para de correr. Aceita que é o seu fim. Não importa o quanto você me atire, Utopia vai acabar mesmo comigo morto. Você não tem medo de falar isso e você não vai conseguir fazer isso. É, Tugin, você não era tão forte. Vou te dar a honra de morrer nas mãos das minhas espadas. Você não vai ter nem a chance de sobreviver. Já que você não era a pessoa que conseguia não levar dano para ela, agora você vai aprender a não mexer com a Utopia e muito menos com os meus amigos. Adeus, vilãozinho. Agora eu tenho mais um assunto para resolver. Vamos que eu preciso salvar a Utopia. Apu? LG, o que está rolando? Você está bem, cara? Espera, calma, calma. Por quê? Por quê? Porque o quê? Porque você matou o Tugin. Sim. Não, LG. O que está rolando aqui, mano? Em que mundo você está desconfiando de mim? Ele matou o Biel na minha frente. Ele falou que ia matar todo mundo de Utopia. Você vai confiar no cara que explodiu a prisão ou em mim? O que está acontecendo, Apu? Calma. Mano, se ele estava no hardcore... Sim. Você não percebeu que na frente da prefeitura tem um túmulo? Ele matou o Biel na minha frente. LG, ele não vai renascer, mano. Eu sei. É o que eu quero. Vem cá, Apu. Não, não. Calma. LG, você sabe que num duelo entre eu e tudo, você... Mano. Apu. Que isso, cara? Ele matou o Biel inocente na frente da prefeitura. Você viu o túmulo, você viu o sangue. Você acha mesmo que uma pessoa que matou o Biel e vai matar outras pessoas, sair e pune? Ainda mais nesse momento, eu estou pela cidade. Eu estou por Utopia para sempre. Não, LG, não era isso. Não era isso, mano. Não era sobre isso, cara. Isso era. Não, 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 LG. Não, 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 não. Não, não. Eu preciso falar com o Pedrux. Mano, mas o que aconteceu com Apu? Por que ele estava tão desconfiado de mim? Até 10 minutos atrás a gente era super amigo. Ele entendia o que eu estava fazendo. Definitivamente. Eu não sei o que mudou. Se alguém matasse um amigo dele, ele também ia atrás de vingança. Eu, eu, eu não entendi. Bom, contanto que o Apu consiga acender o portal e salve a Utopia, é o que importa. Agora, Biel, tudo bom? Desculpa mais uma vez atrapalhar o seu descanso aqui, mas eu te vinguei. Eu não sei se era o que você queria. Eu não sei se você acha que é certo, mas o Tuguin, ele ia atrás de mais pessoas. Ele avisou mais do que uma vez que ele queria matar mais pessoas de Utopia. E eu não tinha nenhuma escolha fora fazer isso. Então, bom, se tinha alguma coisa que estava te impedindo de partir daqui, agora ela já foi. Descanse em paz, amigo. Eu te vejo em breve. Que? O Pedrux? Como assim o Pedrux morreu? Não, não, mais um não. Mais um não. Não, não. Como assim? Não, pera, não, o Pedrux, ele... Calma, não, o Pedrux, não, não, não. O que está acontecendo? Calma, espera, calma, pensa. Ele pode estar no hospital. Ele pode estar no hospital, é, é. O Pedrux está bem, ele está bem. Ele só se machucou. Ele vai estar no hospital lá com o House, ele vai melhorar. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Ele não morreu, ele não morreu, ele não morreu, ele só se machucou. Ele se machucou. Aí ele disse que o Pedrux caiu com magia. Ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar. Pedrux, 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 você está aqui, Pedrux? Não, 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 ele não está, ele não está. Mano, cadê o Pedrux? Mano, ali, ali, está perto, está perto. Ele pode estar aqui, Pedrux, 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 Pedrux. Pedrux, é eu e você, Pedrux, é a gente, juntos. Você morreu mesmo? Diz que não. O que é isso? É, oi. Então, nesse momento, eu acho que eu estou saindo para uma jornada. Essa pode ser a última vez que a gente se fala. Eu queria agradecer a sua amizade e me desculpo por qualquer coisa. Eu dei muito trabalho em vários aspectos. Eu lembro do Mundo Invertido, naquela guerra contra o Apu. Falando no Apu, ele foi junto comigo, mas não se preocupa. Ele vai ficar bem. Ele tem a Atena. Eu acho que, no fim, eu e ele, a gente ficou bem próximo. Esse lugar aqui, eu estava trabalhando nele. Um dia, eu queria construir um laboratório. Bom, você sabe que eu não sei nada de ciência, né? Eu ia contratar umas pessoas para trabalhar aqui. A gente ia fazer os nossos próprios remédios para melhorar a qualidade de vida do povo de Utopia. Mas eu acho que tudo ficou muito difícil. Acho que eu posso até dizer hardcore, né? Eu estou com medo, cara. Eu enrolei demais para resolver esse problema e agora ele pode ser algo que pode nos salvar. Esse olho é uma das poucas coisas que ainda trazem esperança para a gente. Bom, eu preciso dele. O meu destino é encontrar ele. Então, se eu não voltar, toma cuidado, toma conta de Utopia. Eu sei que o nome dessa cidade faz referência a um sonho impossível e cada dia mais parece que é mesmo. Mas eu acho que a gente já fez mais que isso, mais que o impossível. Várias e várias vezes. Então, enfim, a gente se vê. Mano, pedrux, eu vou salvar a cidade, mano. Eu vou lá por nós, pedrux, mano. Eu vou sentir sua falta, amigo. Eu vou sentir muito a sua falta. Está todo mundo morrendo. Está tudo indo pelos ares. E agora, o Apu está indo para aquele portal e ele pode morrer também. Eu vou lá ajudar ele. Isso não vai ficar assim, mano. O Apu, não. Todo mundo já foi. Só me resta ele. O Raul está em coma. O Knight morreu. O Pedrux. O Tuguin, que era até meu inimigo. O Biel. O Karnin sumiu. O Delete foi para outro planeta. Só falta você, Apu. Você tem que sobreviver. Eu não posso ficar sozinho. Eu não quero. Eu vou te achar. Eu vou para o portal. Gente, eu estou ali, olha. Ali o nome do Apu. Eu estou vendo o nome do Apu. Eu lembro daqui e falou o que ele me mostrou. Eu acho que é aqui. Apu, Apu. Eu vim te salvar, Apu. Calma, espera. O item de força, o item de resistência. Não importa o que aconteça. Eu vou te salvar, mano. Eu vou te salvar, amigo. Apu, espera. Vai dar tudo certo. Eu estou aqui. Apu, olha para cá. Apu, tem alguém atrás de você. Apu. Eu nunca achei que um outro eu seria capaz de chegar aqui. O importante é, por mais que você seja eu de outra dimensão, você continua sendo fraco. Apenas mais uma peça do meu jogo. Jogo? Você mata os meus amigos e fala que isso tudo é um jogo. Eu tenho nojo de você. Eu vou te mostrar um jogo no qual eu te mato agora. Acho que você não entendeu ainda. Eu controlo tudo e todos. Vocês não passam de peças no meu tabuleiro. E agora eu vou trazer outras para me divertir. Eu já me cansei de vocês. Você mata meus amigos, estraga a minha cidade e tira a felicidade de todos que eu amo. E chama isso de jogo. Sim. E nele você perdeu. Agora eu vou atrás de mais jogadores. Eu vou levá-lo. E что imagine? Tchau. Tchau. E aí Tchau, tchau.